Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de João Pessoa. Nós temos uma pauta de 10 matérias. Gostaria de registrar a presença do vereador Marcos Henriques, do vereador Mangueira, do vereador Marcílio, do HBE. Vamos para o primeiro. É uma proposta de emenda à lei orgânica número 11, 2023, de autoria da mesa diretora. Altera a redação do inciso primeiro do artigo 167, 127, da lei orgânica do município de João Pessoa e da Outras Providências. Teve a relatoria do nosso gabinete com parecer favorável. Vamos colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovada a matéria. Registrar a presença do vereador Marmute Cavalcante. Estamos indo para o segundo item da pauta, vereador. O item 2, PLO, número 1033, 2022, da autoria do vereador Bruno Farias. Dispõe sobre... Dispõe acerca do atendimento às vítimas de picadas de animais peçonhentos nas unidades de saúde do município. Teve o parecer favorável do vereador Marcílio, do HBE. Vamos colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Item 3 da pauta, PLO, número 1415, 2023, da autoria do vereador Zezinho. Dispõe sobre a criação da campanha de prevenção contra catarata no município de João Pessoa, da outras providências. Teve o parecer favorável do vereador Marmute Cavalcante. Dispõe sobre a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por voto, vereador Mangueira. Favorável, seu presidente. Vereador Marmute. Vereador Marcos Henrique. Antigo relator. Matéria aprovada. Vamos para o próximo. PLO, número 1681, 2023, da autoria do vereador Zé Júlio Notafogo. Institui políticas públicas e incentivo ao voluntariado no município de João Pessoa e da outras providências. Teve o parecer favorável do vereador Emmanuel Santos. Colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. O item 5. PLO, número 1730, 2023, da autoria do vereador Luiz Flávio. Institui a campanha. Energia limpa no município de João Pessoa e da outras providências. Teve o parecer favorável do vereador Mequita Leitão. Colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Item 6 da pauta. PLO, número 1770, 2023, da autoria do prefeito Cícero Lucena. Autoriza a realocação de oficinas orçamentárias. De uma categoria de programação para outra no vigente orçamento. Valor 2,4 milhões. Teve a relatoria que pode ser favorável do vereador Marmuto Cavalcante. Colocar a matéria em discussão. Provavelmente quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a matéria. PLO, número 1790, 2023, da autoria do prefeito Cícero Lucena. Autoriza a abertura de crédito especial na Secretaria de Gestão Governamental. De valor de R$ 157 mil. Deve parecer favorável do vereador Emmanuel Santos. Colocar a matéria em discussão. De que se trata? De área, é? Vereador Marmuto, a gente tem que abrir aqui. Eu vou tentar abrir, porque eu tenho um celular. assistência financeira, transporte. coletivo, R$ 167 mil, 913. Os recursos necessários à abertura do crédito especial de que trata do artigo anterior ocorrerão por conta do superávit financeiro da Prefeitura Municipal de uma pessoa, apurado no balanço patrimonial. Fonte 1717, assistência financeira, transporte coletivo. Mais alguém para discutir? Quero me abster. Então vamos colocar a matéria em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Contando a abstenção do vereador Marcos Henriques. Matéria aprovada. Para o próximo. PLO nº 1799, 2023, de autoria do prefeito Cícero Lucena. Autoriza a realocação de votações assalmentárias na SEDEC Funjope, Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Valor de R$ 1,3 milhões. Teve a relatoria que parecia favorável do vereador Marcílio do HBR. Vamos colocar a matéria em discussão. Para discutir. Vereador Marcos Henriques. Seu presidente, apenas para lamentar que, não obstante a importância que nós temos que dar à saúde, mas a cultura é a primeira, é a primeira, é o que se vê primeiro para cortar, entendeu? Porque não se tem uma prioridade na cultura. E muito menos se tem uma organização na gestão para que os valores, eles sejam bem planejados. Então, eu não tinha como votar a favorável a retirar dinheiro da cultura. Não tenho como fazer isso. Mesmo reconhecendo a importância da saúde, acho que esse último ano nós vamos discutir agora, semana que vem, até o dia 20, a lei orçamentária. É importante que a prefeitura possa planejar melhor os seus gastos, para não estar tirando dinheiro dos setores que já têm o seu planejamento também. Então, voto contrário. Obrigado, vereador Marcos Henriques. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar a matéria em votação. Vereador Marcílio. Senhor presidente, nós entendemos que realmente a cultura é um fato super importante, até por causa da questão social que envolve o agrupamento de classes, mas também nós temos que entender que a saúde tem uma prioridade fora do período, sem saúde e infecção, sem vida, não tem retrocedimento. Então, o nosso entendimento tem que ter um caso de valorável. Obrigado, professor. Obrigado, vereador Marcílio. Vou colocar a matéria em votação. E se a prova permaneça como estão. Já contando o voto contrário do vereador Marcos Henriques. Matéria aprovada. Vamos para o item, para o próximo item. PLO número 28, dentro da Secretaria do Sena. Autormentamento de Credo Especial na Secretaria da Administração, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação, com valor de 1,3 milhões. Teve a relatoria do vereador Marmuto Cavalcante, que pareceu favorável. Vamos colocar a matéria em discussão. A mistura, Sr. Presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Registrar a abstenção do vereador Marcos Henriques. Matéria aprovada. Vamos para o último projeto. PLO número 1801, Autoria do Prefeito Cicelucena. A realocação de dotações orçamentárias. Na SEMAB, num valor de 1 milhão, teve a relatoria do vereador Marcilio da HBE, com parecer favorável. Colocar a matéria em discussão. Quero saber de que se trata, Sr. Presidente. Vou tentar abrir aqui, vereador. Construir habitações populares dotadas de estruturas básicas. Está saindo de onde? 200 mil, programa de requalificação das ex-fundurbe. 300 mil, execução de obras de implantação do Parque do Rio Jaguaribe. 350 mil, execução de obras de pavimentação asfalto e de verdade. 150 mil, desapropriação e aquisição de áreas de habitação e interesse social. Fundurbe. Botado a 1 milhão. Vai acreditar onde? O Acréspio. Onde é o Acréspio? Estou tentando ver aqui, vereador. É para construir habitações populares dotadas de infraestruturas básicas. Voto favorável, Sr. Presidente. Pronto, vamos colocar a matéria em votação. Aqueles que aprovam permaneçam com o fiscal. Não, não, não. A matéria é aprovada. Então, nós... Declaração de voto. Vereador Marcos Henriquez. Sr. Presidente, ainda ontem, aliás, terça-feira, quando nós discutimos a LOA, o secretário José William estava aqui e eu falei da importância dos recursos do Fundurbe que estão provenientes da autógrafa onerosa, que estão provenientes da autógrafa onerosa, eles serem aplicados em habitação popular, serem aplicados nas leis. Essas habitações populares, elas fazem parte das zonas especiais de interesse social. ao passo que, quando não se é aplicado, e você joga, por exemplo, para manutenção de praças, como foi dito aqui pelo secretário, que iria-se usar o dinheiro do Fundurbe para manutenção de praças. Eu acho que manutenção de praças tem que ser com recurso próprio. As leis têm uma finalidade que foi totalmente desfigurada e que, nesse plano diretor, nós temos a oportunidade de recolocar o Fundurbe, o dinheiro proveniente da autógrafa onerosa, ser gasto nas zonas especiais de interesse social. Uma prova é esse projeto, que tem dinheiro do Fundurbe para a habitação popular. Então, isso é a forma correta de se usar o Fundurbe, não você desvirtuar o real motivo pelo qual o dinheiro da autógrafa onerosa tem seus objetivos. Então, queria só fazer essa observação e que a gente possa fazer a diferença aí nesse plano diretor. Perfeito, vereador Marcos. Eu acompanho a sua fala também na audiência pública da Lua. Gustavo, muito obrigado pela participação, agradecer a presença do vereador Marcos Henriquez, vereador Mangueira, vereador Marcílio do HBE, vereador Marrute Cavalcante, Rodrigo, Willenberg, todo o pessoal da TV Câmara e das comissões. Encerrar a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto